Correr, veloz, com as mãos da trás Quem é meu pai? Queria só saber O cara que eu quero ser Meu nome é ninguém E de Belém O teste do matagal é pesadão Tá cheio de abelão Que colada absurda Te rodeia funk No Enem ninja eu fui mal Inata é tarada E nem sequer disfarça Kakashi ou ninja sacana Ah, que vaca chorrou Passou Naruto O Otimaru quer me mostrar a cobra Que eu sou atoligador Inventor O cara é depressivo Vem com o poderzinho que eu te deito na porrada Preciso Lidar de criança Essa é a alentor Quero gratificir Vem com o poderzinho que eu quero perder C'est Tout